E aí pessoal, tudo bom com vocês? João Pedro aqui outra vez e hoje galera, eu estou trazendo mais um vídeo aqui de jogos de terror aqui para o canal. E hoje com o game Eyes, o game of our game. Vamos lá galera, esse jogo foi recomendado pelo meu amigo inscrito do canal, como é o nome? Arthur? Isso, o nome dele é Arthur Silva. Ele está sempre aqui no canal divulgando os vídeos. Olha, caramba, esse jogo é místico, hein? Abriu o driver de CD aqui de DVD do meu PC. Bom, eu estou usando uma luminária aqui e o meu celular para deixar o meu rosto um pouco mais claro aqui. Eu não estou gravando de noite esse jogo, desta vez eu estou gravando de dia. Então vamos lá. Vamos lá aqui. Play, é a primeira vez que eu estou jogando esse jogo. Nunca joguei esse jogo antes. Ah, tá. Eu não vou ler isso aqui. Tá. Nível norm. Beleza. Não dá nem para... Nossa! Que legal, cara! O jogo é tipo Slender, mano, mas... É tipo Slender, só que... Online, na internet, você não paga nada... Nossa, cara, que susto ouvindo esse barulho. Press M. Your city to map. Tá bom. Pessoal, vamos se empurrar. Olha o velhote aqui. Caraca, velho. Que massa. Que barulho é esse, mano? É do relógio aqui. Olha, o relógio até mexe. Ah, ele corre também. E passar embaixo da escada dá má sorte, cara. Você não sabe disso, não? Vamos abrir aqui. Galera, eu não sei o que tem que fazer nesse jogo. Eu não sei nada. Ah, um olho. Pô, o bagulho. Kit to see? Ah, tá. Ele mostra onde tá o outro, eu acho. Se eu não me engano, né? Bom, eu não sei. Eu acho que tem que vir pra cá. Hum, beleza. Enfim, né? A trocaria foi essa, mano? Olha, olha, olha. Tá bom. O bagulho ali tava mexendo, cara. Achei outro. Ah, deu pra... Acho que é aqui. Ai. Não, eu não quero saber disso, cara. Hum, eu não quero falar, não. Desculpa. O que? Eu sinto como... There are some signs in the hall and I'm coming for me. I can't feel it. They're disconnected. Não deu certo pra ele, né? Pô, que musiquinha é essa, véi? O que? Tá falando que eu perdi o jogo, cara? Que bosta! Como assim, cara? É? Eu não assustei nada com esse jogo. Tá bom. Acho que eu não posso vir aqui. Será? Eu acho que eu não posso ir ali. Tira disso, cara. Não, não. Eu quero jogar. Pô, que bestinha é isso. Alguém chegou aqui, será? Vamos lá, então. Vamos jogar. Sai. Minha mãe chegou em casa. Acho que ela vai fazer barulho. Tá bom. Já que eu não posso ir ali, vamos correr. Bom, eu já sei onde tem alguma coisa aqui, né? Ué, não era pra ter um olho aqui? Sei lá. O cara faz o bagulho piscar, mano. Tudo caído, tudo quebrado. Aqui é um olho. Não consegui ver nada, mas está valendo, né? Aqui não tem nada, só uma corta. Vamos ver. Não tem nada. Aquela hora esse bagulho começou a tremer, igual loucura. Vamos ver se dá pra subir aqui. Eu nunca vim aqui. Nossa, o cara começou a assustar ali. Ai, filho da mãe, mano. Que susto, velho. Morri. O demônio me pegou. Tá bom, não quero ver isso. Bom, essa é a terceira tentativa que eu estou aqui pra jogar porque eu não consegui. O safado, o salafrário ali me pegou. Justo na hora que eu fui usar o bagulho pra olhar. Não, peguei dois já. Vamos entrar aqui pra ver se eu acho mais um. Dá pra usar dois, né? Não, não. Run. Não, não. Mas eu corri aquela hora, cara. Olha o salafrário ali, mano. Corre, cara. Peguei o bagulho. Não, o bagulho vai me matar agora. Morreu. Ah, eu achei esse jogo muito bom, não. Levei alguns sustos, mas não aprovei, não. Essa é a última vez que eu vou jogar aqui. É quase a mesma coisa, só parece aquele salafrário lá. Cara de bunda lá. É, eu já peguei dois já. Vamos ver. Quantos olhos tem que pegar? Aqui, ó. Três. Sai daqui. Abre porta. Vamos. Vou pegar esses olhos tudo aqui. Não adiantou em nada. E aqui? Aquela minha maçalinha lá. Ah, dá pra mim usar mais um. Pô, cara. Meio estranho essa visãozinha, hein? Não dá pra usar infinitamente isso aqui, bro. Ah, achei ele de cara. Pô, vou falar a verdade. Deu um arrepiozinho em mim, mas não foi coisa... Arrepio aqui, de verdade. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, porque eu não gostei muito, não. Não gostei muito desse jogo. Eu achei que poderia ser melhor. Mas, então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você... Olha os barulhos. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei aqui embaixo do vídeo, do lado direito de vocês. Não, do lado esquerdo de vocês. E se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Muito obrigado pela sua paciência, por você ser a pessoa maravilhosa que você tem. Ah, copiando que eu amorei isso aí. Então, é isso. Muito obrigado pela sua participação. Até o próximo vídeo. Tchau.